Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Gênia, eu gosto dessas emissões bem burras. Lembra de um programa, vamos falar, que rádio? Tinha um amigo nosso, uma rádio. Tinha uma menina que entregava os ingressos. Puta, lembro, lembro. Nossa, maravilhoso. Tipo, a menina, ela era do elenco do programa, e ela tinha que escolher, escolher não, né? Sortear um cara ganhador dos ingressos de show. E rádio, né? Rádio sempre tem uns show pica lá, NXR, sei lá o que é bosta. Mas uns shows internacionais, Madonna, sei lá. E aí ela escolhia, sorteava e tal. Beleza. Aí um dia o coordenador da rádio foi, por acaso, porque geralmente era ela que entrava em contato, foi entrar em contato com o cidadão. Entrou no Facebook do cara pra dar o ingresso, e viu que a menina do elenco que sorteava tinha ela como amigo em comum com ele. Aí ele, porra, ele que não é burro nem nada, falou isso. Mais ou menos também. É, um pouco burro. Estranho. Aí ele pediu pra mina a lista de todos os sorteados das últimas semanas. E aí a mina não queria dar, né? Ela falou. Por quê? Porque eu quero a lista na minha mesa. Mas por que? Deu algum problema? Eu quero a lista na minha mesa. Aí a mulher levou lá a lista, ele foi entrando um por um. Todos eram amigos dela no Facebook. Olha só. E aí um abraço pro teu emprego, irmão. Achei injusto. Porque aí é probabilidade, né? Coincidentemente, nos últimos 50 sorteios que ela fez, acertaram 50 amigos em comuns dela, que participaram honestamente do sorteio. Talvez processaria a empresa. Se eu fosse ela, eu ia falar assim, ué, mas eu tenho que adicionar no Facebook pra entregar o ingresso. Eu tenho que virar amigo. Como é que eu vou fazer? Eu fico amigo. Se ele me convida pra ir no show junto, a gente vai falar que não é amigo? Fazer o quê? Eu preciso ir, cara. O Brasil também desconfie. Ele podia ser até aberto o Instagram, o Facebook da funcionária dele, né? E ver que ela tava em todos os shows que teve. Exato, né? E eu sorteio. Não repara, não? A mulher não saiu em um store. Mas vocês acham que ela vendia o ingresso ou vocês acham que ela ia no show? Olha, eu acho que um pouco de cada coisa. Depende do show. Depende do trouxa que ganha, né? Do trouxa que ela tenta negociar. Não, negociar. Entendeu? Não dá pra dar sempre pro mesmo amigo. Sim, sim. Né? Mas ela fala aí, ó, você quer, quanto você compra? Entendeu? Ah, ela vendia pros caras e dava, tipo, muito mais barato. É. Ainda fazia um dinheirinho. A pessoa fazendo a crominha girar e o pessoal da rádio reclamando, né? Ah, impressionante. É, egoísta, né? O famoso egoísta, né? O famoso picareta, né, meu? Ele queria que ela vivesse nas sombras dele pra sempre? É isso. Não dá, né? É, todo mundo buscando seu lugar ao sol e muita gente buscando seu lugar no som. Exatamente. Pensando nisso, se você assiste a gente e é jogador de futebol profissional, entra em contato comigo, fala que vai chutar pra lateral umas bolas, vamos fazer amizade. Pronto, aí, ó. Primeiro você tem que recuperar seu emprego lá. Por enquanto, aqui não faz isso nenhum. Vocês já viram um episódio, um mini documentário na Netflix de uns caras que forjavam partida de basquete? Cara, como assim? Ah, tipo, o cara... Quando você tá no... Entregavam o jogo, é isso? Ou ganhavam o jogo. Tipo, quando o cara... Pra alguém perder, alguém tem que ganhar, tá? Então... Não, a aposta podia ser no time dele ou contra ele, entendeu? Podia ser. Ah, tá. Tipo, o próprio jogador. Ele era um jogador, ele era um ator. Cada dílio, às vezes, eram bons jogadores, as coisas eram erradas. Ah, não, é isso que o futebol caça direto. Os caras lá do Curitiba, os outros que foram, tipo, banidos, uns que nem podem mais jogar futebol, foi por causa disso, porque eram jogadores que apostavam dentro do seu próprio campeonato também e do seu time, então, tipo... É, não, tem uns lances muito exatos. O cara iniciar o jogo chutando a bola pra lateral, isso é um caso real, tem vídeo disso. Do cara chutando a bola no primeiro lance. Pô, cara, você também precisa fingir um pouco melhor. Pra mim, pior que isso é quando o goleiro vai bater tiro de meta e ele bate pra escanteio. Dele mesmo. Tipo assim, de um lado ou outro lado. Ele vai bater tiro de meta, aí ele, tipo, pinge que vai dar pro lateral, na lateral da área, e bate pra... Toca errado. Meu Deus. Isso é mais ridículo. Mas do basquete... Faça isso, mas num time que esteja muito mal no campeonato, que aí você espera, tipo, Curitiba. O... O Cazé reagiu a um vídeo do Curitiba que a pressão vem, ele vai sair com a bola ali do tiro de meta, tá aquela pressão de marcação em cima, os dois jogadores da zaga sobem, como se eles fossem pra frente e o cara fosse chutar. Nesse meio tempo que os caras começaram a recuar junto, os dois jogadores da zaga dão meia volta e voltam pra área pra receber esse passe e os caras não chegaram tão perto. Aí o goleiro lançou na lateral. Ele faz outra jogada, aí fica todo mundo meio tipo... Isso foi ensaiado. Exato. Que merda de treinamento foi isso. Mas, mano, o do basquete que eu acho foda é que é o seguinte, na faculdade, porque assim, nos Estados Unidos o cara sai da escola, aí tem um ou outro caso, agora não pode mais, né? O LeBron e o Kobe Bryant saíram da escola e foram jogados pra NBA. Não pode mais, tem que ir pra faculdade. Só que na faculdade tem uma lei que você não pode receber. Você não pode receber dinheiro, ingresso, não pode receber nada de ninguém, nem de fã, nem de empresa, nem do próprio time. Isso é um problema. Por quê? Porque os caras são uns fodidos de dinheiro, só que eles viram umas puta estrela, a faculdade ganha dinheiro porque vende camisa dos caras, lota ginásio, né? Tipo, o americano de faculdade lota 50 mil pessoas, tá ligado? Então, tipo, a faculdade tá ganhando dinheiro em cima dos caras que não estão ganhando nada, os caras, tipo, mal tem o que comer, assim, e os caras comem o puto, tá ligado? Porque vai que eles estouram o joelho antes de ir pro profissional. Tipo, nada garante, sacou? E os caras vendem camisa, o caralho. E aí, mano, obviamente, sempre tem uns caras que assistem e tem grana, né? E aí os caras chegaram pra dois jogadores pica de um time de faculdade lá e falaram, ó, a gente vai fazer esses esquemas aqui, a gente vai pagar, a gente vai avisar qual que é o resultado que a gente quer e tal. Só que o cara jogava muito, os dois caras, né? Mas um jogava muito mesmo, ele era armador e tal. Cara, você vê, ele fala, ah, durante o jogo eu jogava normal. Então, se a gente tiver que perder de 10 pontos, eu jogava normal e se a gente começasse a abrir muito, porra, aí ia errando um pouco mais e tal. Mas você vê ele falando e as imagens do jogo, mano, não dá pra perceber. Não dá pra perceber, mano. Porque basquete é muito mais fácil, são cinco jogadores só, tá ligado? E tipo assim, é muito ponto. Porra, futebol pra você fazer um gol, mesmo que tipo, tipo assim, o cara apostou na vitória do meu time, mano, quem garante que eu vou ganhar? Tipo, não é assim, eu pego a bola a hora que eu quiser e eu faço o gol, que nem no basquete. Tipo, mano, às vezes um jogador muito pica, ele faz uma sequência de pontos ali que, mano, ninguém segura. Futebol, mano, não é garantia. Então, o basquete é muito mais fácil de manipular, tá ligado? E ele, quando precisava ganhar, ele também, no último quarto, mano, ele dava um gás. Tipo, mano, o cara tá com o demônio no corpo, assim. Jogando como ele deveria, É. Sobre todas as coisas. Não, se o cara consegue controlar o jogo como ele quiser, imagina se ele tivesse só que sempre ganhar pra cacete, assim, de muito. É que é foda, é porque ele estraga a estatística dele, mas pra poder viver. Sim. Porque não dá pra ele esperar a NBA pagar o jantar dele. Mas é que os jogadores são muito burros, né? Você acha que ele fez o quê? Eu não sei, mas eu não vi o documentário. Não, guardou o dinheiro, pagou pra mãe. É puta e cocaína. É, o cara, mano, comprou uma moto, os caras comprando carro, os caras... Aí os caras, mano, esses caras não ganham real. Como é que esse cara apareceu com, mano, um Civic, sei lá, que carro que ele comprou, novo, tá ligado?